Não sei se ela é uma onça que é uma faca, se é uma faca que é uma onça, mas é uma obra de arte mais linda do Brasil, é a mais comentada da internet. Vem aqui pertinho, olha o cabo dela, imita e traz a presença assim igual da onça pintada, um felino que é a representatividade da força do Brasil, da diversidade cultural, BV é obra de arte meus amigos, ela não mancha, não enferruja e não oxida, ela vem nessa bainha artesanalmente feita, todo produto da BV é artesanalmente feito, cuidadosamente feito. E será que essa onça dança? Ela dança, ela encanta e ela fascina. Leve a onça para o teu churrasco e impressione no assado do domingo.